Música de abertura Bem-vindos ao canal do SoSol Música de abertura Oi gente! Olá! Aqui no canal do SoSol todos os dias de meio-dia lançam um vídeo novo! Novo! E qual é o vídeo de hoje mamãe? Gente, o vídeo de hoje está... Muito aterrorizador Aterrorizante O que que acontece? Nós estávamos aqui na floresta porque trouxemos aquele brigadeiro da ralequina E aproveitamos para quê Sofia? Tirar mais fotos Para tirar mais fotos da Sofia, para colocar no Instagram Por que a gente siga só no Instagram Só que uma das fotos que nós tiramos, olha o que apareceu Olha aqui, vou botar aqui Gente, o Coringa atrás da foto dela Ou seja, o Coringa também está aqui Agora o que a gente quer muito saber Por que que o Coringa está com essa corda na mão? Eu não faço a menor ideia, será que ele vai fazer uns exercícios? Será que ele veio pular corda? Ele precisa emagrecer, né? Ele precisa emagrecer, né? Aquele Pundinzinho está bem fofo Mãe, não passa de ser livre, hein mãe? Não fala isso Então, gente... Você que falou? Tá bom, desculpa Coringa Então, nós vamos aproveitar que a gente já está aqui E vamos seguir o Coringa para ver o que ele está fazendo com aquela corda Não, mas desde que você falou eu ainda não concordei com essa ideia Ah, Sofia, você acha que a gente não deve? É, mas eu estou muito curiosa Não, não, deixa muito like aqui Porque nós vamos seguir o Coringa e ver o que ele está aprontando com aquela corda Ai, eu estou com medo Eu também não posso Ou você vai na frente, tá bom? Sem medo não, né Sofia? Eu também estou com medo Mas enfim Vamos lá seguir o Coringa e ver o que ele está fazendo com essa corda na mão Vambora, vambora Então, pessoal, agora nós já estamos aqui Já peguei o celular E ali estão as nossas coisinhas ali, ó Que nós trouxemos da Arlequina É E agora a gente está indo espionar, né? O Coringa Que ele está com aquela corda É Nós não sabemos para que aquela corda E a gente está indo atrás dele É, resumindo Ponto final, resumindo Agora a gente tem que encontrar onde ele está, Sofia É, porque a gente tinha visto ele na minha foto Mas só que agora... É, nós havíamos visto o Coringa aqui, ó, gente Ele estava aqui, ó Nessa pedra Pra lá, filha, será? Mamãe, vem cá Então, a Sofia falou que ele pode estar por aqui Mas eu estou achando que não deve estar aqui, não, Sofia O Coringa, eu não sei se ele está nesse matagal todo assim, não, será? Vai E também... E também... A foto é... A foto é... A foto é... Não foi tanto tempo que a gente tirou E ela não tinha impressão Onde? Sim, a foto não tem tanto tempo A gente acabou de tirar foto e já viu que tinha alguma coisa de diferente E era ele Então agora a gente vai... Sofia Olha ali, olha ali É ele Gente É ele Cuidado, Sofia O que ele está... Ué Ele está amarrando Vem cá, filha Ele está amarrando Na árvore Olha lá Ele está amarrando a corda na árvore Será que ele quer derrubar a árvore, filha? Eu acho que não Gente, será que ele quer derrubar a árvore? Eu não estou entendendo não, hein Sofia? Não sei, ele está... Que... O que é isso? Ele está abraçando a... Sofia Gente, o Coringa está abraçando a árvore A gente não está entendendo mais nada Olha lá Sofia, o que você acha? Por que ele está abraçando essa árvore, Sofia? Eu acho porque a Alerquine deu um cara nele, né? Foi E ele está tentando arranjar uma nova namorada E ele conseguiu mandar uma nova namorada E está treinando com a árvore Ah, ele está treinando como é que namora Será que é isso, Sofia? Ele arruma uma namorada e está vendo como é que se namora Por causa que o Alerquine não deu certo Olha lá, e ele deu só... Ih A Sofia falou que acha que o Coringa está treinando com a árvore Como que se namora? Porque ele está arrumando uma namorada nova E qual é a Sofinha, mamãe? Cara, eu... Sofia... Sofia... Será que a Arlequina está em perigo? Será que ele está arrumando isso para a Arlequina? Não, né? Não, não Eles já terminaram, né? Não Ela já até virou nossa amiga Ou será que sim? Isso não é uma ideia do... Ele está voltando, ele está voltando A gente vai filmar para vocês Espera aí, espera aí Olha, mamãe, olha, mamãe está muito nervosa Parece que ele está vindo por aqui Sofia, ele viu a gente? Vem, Sofia, vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Corre Vai para nossas coisas Ele viu a gente Aqui, aqui Aqui, Sofia Aqui, vem Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Vem, Sofia Ele vem e a gente ir embora Vou parar para a Sofia Vem, Sofia Tô com medo Mãe, olha aqui, mostra aqui Tô com um galho na minha cabeça Gente Ele passou pela gente Sofia, a gente tem que ter muito cuidado Ele está voltando, ele está voltando aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, Sofia. Não, é o jeito que a gente correr e enfrentar ele. Não, não vamos correr não. Vamos ficar aqui. Olha ele. Meu Deus. Ele tá bravo, muito bravo. Ele tá muito bravo. Ele tá bravo. Então, gente, nós estamos super cansadas, mas nós conseguimos esconder aqui, né? E ele não nos viu. Estou muito nervosa. Nossa, Sofia, eu fiquei muito cansada. Eu filmei tudo errado. Eu saí correndo igual uma louca. Não tem problema, mãe. Nós já despistamos o Coringa e agora nós estamos aqui mais tranquilas, né, na terra da gente, mas nós queríamos saber o que ele fez naquela árvore com aquela corda. Estou muito nervosa. Se ele estiver, sei lá, se ele estiver matando o Coringa, Coringa. É mesmo, Sofia. Eu não pensei nisso. Será que ele tá maltratando algum animalzinho? Para, olha. Eu quero um coringa. Se ele estiver maltratando animalzinho, eu não quero nem saber. Eu não quero saber. Sofia pegou esse pau aqui e ela tá indo com isso aqui, que ela acha que isso aqui vai ser uma arma. Mas a gente não pode também sair batendo nele, né? Porque senão ela tá amarrando. Não pode. Gente, ali ele tá... Sofia. Olha ali, Sofia. Meu Deus, eu não tô acreditando. Que loucura. Sofia, você tá vendo? Gente, ele tá amarrando ela. Não, Sofia, a gente tem que salvar ela. Ela agora é a nossa amiga. Sofia, ele foi embora. Ele deixou ela amarrada e foi embora. Agora é a nossa hora. Vamos lá. Mãe, você conhece que eu dou uma palavra. Não, Sofia. Você não pode também sair batendo nele, né, Sofia? Vem com você, tadinha. Não, mas eu quero treinar. Olha ali ela ali, tadinha. Olha como é que ela tá se debatendo, Sofia. Ai, mãe, ainda não pediu. Ai, eu tô com dó, tadinha. Ainda bem que ela é a nossa amiga agora, né? Agora eu vou mostrar aqui pra você. Será que você consegue soltar a corda dela, filha? Acho que eu consigo, sim. Eu vou filmar e você desamarrou, então, ao contrário. Não, melhor você, né? Você filma pra mamãe? Não, você filma e eu desamarrou. Ai, eu tô com tanto medo. Mãe, fui eu que vou desamarrar. Ai, Sofia, mas eu tô com medo. Você desamarrou, então? Eu desamarrou. Então vamos, vamos. Nossa, que mal educada, hein? Nossa, Sofia, ela foi muito mal educada mesmo, filha. A gente passou por toda aquela situação, enfrentamos o Coringa, espionamos ele, soltamos ela e ela nem pra falar obrigada. Não é, mamãe? Mas o vídeo valeu a pena, né? Foi bem legal também de fazer esse vídeo. É, então, eu tô horrorizando. Então? Então foi isso, galerinha. Espero que você tenha gostado. Clique, gostei, se inscreve no canal e... Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Sofia, mas é melhor a gente correr daqui! Ui, ui! Tchau, gente! Tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau!